Seguindo ainda com notícias aqui da nossa cidade de Piuí, o produtor rural piuinhense Felipe Rezende, ele é referência na criação de búfalas. Seu rebanho chega a mais de 400 animais que produzem cerca de 2 mil litros de leite por dia. Confira na reportagem. Felipe Rezende tem um rebanho de mais de 400 búfalos na fazenda Cantão, em Piumí, município da região centro-oeste do estado. O produtor conta que a história com os animais começou quando ele ainda era criança. O meu tio Ronaldo foi o que trouxe primeiro as búfalas aqui para a nossa região. Naquela época era muito desconhecido ainda, era um negócio tanto quanto novo, não era tão comum. Então meu tio trouxe essas búfalas para cá, começou no ano de 2000 a criar esses animais. Ele foi chamado de louco, as pessoas tinham uma imagem muito negativa sobre os bubalinos. Hoje, Felipe tem uma produção diária de mais de 2 mil litros de leite que é destinada a um laticínio. E por falar em leite, a veterinária Mayara Beatriz explica que o das búfalas tem um diferencial. Características que são muito superiores com relação ao leite de vaca. É um leite que tem mais proteína, tem mais minerais. É um leite a dois, que é um leite que é muito mais facilmente digerível. A veterinária ressalta que os bubalinos ainda apresentam boas características produtivas, tanto para a produção de carne quanto de leite e derivados. E também são mais resistentes a certas doenças, como a mastite. Felipe garante que investir na criação de búfalos é um ótimo negócio. Que além de mansos, dóceis e muito tranquilos, ainda são uma excelente alternativa para a pecuária. E eu não duvido que nos próximos anos eles se tornarão um grande foco da pecuária brasileira.